Oi gente, tudo bom meninas? Como vocês estão? Mas que diabos é o Léo de papagaio de pirata aqui? Bem, como vocês conseguem perceber, mentira, vocês não conseguem enquanto ela não falar, a Gigi tá rouca. Completamente rouca gente, não tem quase nada de voz. E pra gente não forçar, eu vou fazer uma brincadeira, eu vou dublar a Gigi neste maravilhoso que é... Três dicas infalíveis de maquiagem. Três dicas infalíveis de maquiagem. Bem, esse é mais um vídeo do Unindo Ideias, aquele grupo maravilhoso que a gente participa. E já vou deixar aqui o lance, que aqui embaixo vai ter os links dos outros vídeos também, no box de informações. Não é pra você falar, meu. E a prestiginha lá também, tá bom? Então vou mostrar pra vocês três dicas infalíveis, dá um look. Vamos à primeira dica, sobre a esponjinha. Essa esponjinha, eu não consigo ler. Agora eu entendi, mano. Eu tento entender as bagunas, agora eu não consigo entender. Isso é engraçado esse vídeo, mano. Eu vou começar de novo. Primeira dica, meninas. Vai ser a dica da esponjinha, hein. Olha que legal. Essa esponjinha tá super na moda, né? Mas eu já vi um monte de gente falando que não gosta tanto da cobertura. Sabe como deixar ela um pouco mais natural? É só umedecer um pouquinho. Ah, lá vai umedecer, lá vai umedecer. Corre lá, corre lá pra umedecer. Caramba, não tem água aqui nesse quarto onde já se viu? Eu achei que tinha torneiro aqui. Agora deixa eu lembrar onde eu tô. É só umedecer um pouquinho. Olha que legal. Deu uma diferença no vídeo, viu? Eu tô enxergando tudo agora. Você deixa com uma cobertura bem mais natural. Olha que bacana. Fica mais suave. Não marca o rosto. Isso não tá no script. Não, mas é tudo improviso. Não, marca o rosto e você consegue espalhar pela sua pele de uma forma mais homogênea. Olha que sensacional. Muito bem. Então o primeiro truque é, ó, esponjinha umedecida. Tadá! Olha o que não faz uma esponjinha umedecida, gente. Meu Deus. Segunda dica da Night, gente, é aquele pincel de esponjinha da avó. Sabe aquele que você acha naquelas lojinhas, naquelas makezinhas até de brinquedo? É tipo esse. E ainda por cima você consegue comprar avulso lá nas lojas. Olha que legal. Sabe quando a máscara de cílios ou o batom dá aquela borrada? Calma, não passa a mão. E nem o papel. Tem uma dica bem mais legal. O pincel esponjinha de make. Ele tira tudinho e nem estraga o resto da make. Olha que bacana. Neste momento, deu aquela borrada. Passou o pincel de make da avó. E vejam que fica maravilhoso. Sai para a máscara de cílio, para batom, se der aquela borradinha. Você já sabe como você contorna a situação sem tipo... Vou ter que refazer tudo. E o maridão sentado no sofá de saco cheio. Não é verdade? Então, pincel de make da avó. Terceira dica da night, gente. Como evitar aquelas borradinhas que batons pigmentados barra líquidos deixam nas nossas boquinhas? Um verdadeiro vício aqui para a Gigi. Adora a cobertura e a pigmentação desses batonzinhos. Mas tem sempre o mais. Às vezes, essa mesma pigmentação atrapalha um pouquinho. O batom dá uma manchadinha na boca como se tivesse borrado. Mas não é. Então, para evitar isso, eu vou te explicar agora o que fazer. Saca só. É só passar um pouquinho de base em volta da boca. Eu gosto de usar essa aqui, em lápis. Porque é bem sequinha e segura bem. Agora, olha que legal. Eu vou marcando bem, delineando bem minha boquinha. Então, olha que legal. Tira tudo, fica bem bonitinho. Não tira nada. Tira nada, então... Não tira nada. Então, assim ele não vai escorrer, vai segurar mais. Tá bom. Então, olha que bacana, gente. Assim ele não vai escorrer e vai segurar mais. Ó, ficou sensacional. Roxinho igual o meu hair. Uh! E é isso aí, gente. O que vocês acharam desse vídeo dublado? Ficou legal? Então, se vocês gostaram, curte aqui embaixo. Dá um subscribes. Vai e aproveita ver os links das meninas também do Nino Ideias. Deixe o seu comentário que a gente gosta muito. Tá? E o que você também tiver de diquinhas, manda pra gente. Compartilhar é bacana. Tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Obrigado.